Excelência, diversidade, inclusão, sustentabilidade e resiliência. Conceitos que se concretizam no dia a dia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Desde sua criação em 1950, a UERJ consolidou-se como uma das mais relevantes universidades do país. Presente nos principais ranks nacionais e internacionais, a UERJ oferece formação acadêmica e profissional de excelência, desenvolve pesquisas de ponta, presta serviços à comunidade, promove a arte e a cultura. A UERJ traz em seu DNA o gene da vanguarda e da inovação, a coragem para enfrentar e superar os desafios. Da infância à terceira idade, a busca pelo conhecimento tem levado a UERJ a ampliar suas fronteiras. Além do campus Francisco Negrão de Lima, no Maracanã, e das unidades localizadas em vários bairros do Rio de Janeiro, a UERJ está presente também em outros municípios do Estado, contribuindo para o desenvolvimento fluminense. Sua excelência acadêmica se traduz pela qualidade e quantidade de programas e projetos em ensino, pesquisa e extensão. Mas a universidade vai além, por meio da cooperação internacional com instituições de ensino e pesquisa de vários países. Pioneira na oferta de cursos noturnos de graduação e na adoção de cotas no vestibular, a universidade se orgulha por ser uma instituição socialmente referenciada. Música 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 Tudo isso só é possível com investimento em infraestrutura e com a atuação destacada de seus docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos. Música As unidades e serviços em saúde da UERJ são um bom exemplo da integração entre ensino, pesquisa e extensão. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, a Policlínica Piquet Carneiro e diversos núcleos especializados configuram espaços de formação de profissionais qualificados, onde a inovação resultante da pesquisa em saúde é colocada a serviço dos pacientes. Mas o compromisso da UERJ com a comunidade não para por aí. É na troca de saberes e experiências que a pluralidade se faz presente. As ações e projetos de extensão universitária possibilitam esse intercâmbio com a população. Música Com galerias de arte, concha acústica, teatros, museus e outros equipamentos culturais, a UERJ destaca-se como polo irradiador de cultura no cenário fluminense, abrindo espaço ao popular, ao erudito e ao experimental. Música 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 Música